E então você está em busca de um novo pet e pensou no Boston Terrier como uma opção? Uma raça pequena, conhecida por sua pelagem smoking e de aparência similar à de um bulldog francês. Quer saber tudo a respeito dessa raça maravilhosa? Então fica aqui e assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Paula Silvério, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Não deixe de se inscrever para receber vídeos novos de segunda a sexta-feira, às 18h. O Boston Terrier é uma raça dos Estados Unidos. É um cão de porte pequeno, de cabeça quadrada, pelagem lisa e curta, muitas vezes confundido com um bulldog francês. É considerado o cão oficial do estado de Massachusetts e também o mascote da Universidade de Boston. Esse é um cãozinho inteligente, sociável e amoroso, que adora a companhia do seu tutor, assim como a de crianças e outros animais. O Boston Terrier é uma raça oriunda da cidade de Boston, nos Estados Unidos. Originalmente, eram utilizados como cães de combate e cães de caça-ratos, inclusive no ratbaiting, que é um esporte sangrento e hoje ilegal na maioria dos países. Alguns indícios mostram que a raça nasceu por volta do ano de 1870, a partir do cruzamento de um bulldog francês com um terrier inglês. Porém, a sua origem é controversa. Enquanto alguns historiadores afirmam que esses cães foram totalmente desenvolvidos pelos norte-americanos através de cruzamentos entre raças europeias. Outros afirmam que foram desenvolvidos em solo americano, porém não pelas mãos estadunidenses. Outro ponto em discussão seria o número de raças envolvidas no cruzamento que geraram o Boston. Ao passo que uns acreditam ser ele o resultado dos acasalamentos entre cães do tipo terrier e antigos bulldog, resultando no bull en terrier. Outros acreditam que o boxer foi envolvido nesses cruzamentos, assim como o bulldog francês. Mesmo assim, sua origem foi creditada aos Estados Unidos. Os antigos Boston terrieres, na época apelidados de roundheads, cabeça redonda, eram bem maiores que os atuais, podendo pesar até 20 quilos. A raça foi reconhecida pelo AKC em 1893. É um cão de porte pequeno, com uma altura média de 38 centímetros e um peso que varia entre 4,5 kg e 11 kg. Possui uma cabeça quadrada, olhos grandes e redondos, focinho curto e orelhas pontudas que se mantêm eretas. Eles também têm uma pelagem curta e brilhante, que pode ser preta e branca, marrom e branca ou tigrada e branca. Devido às suas marcações brancas, algumas pessoas dizem que esse cãozinho está vestindo um smoking. Para mais detalhes sobre o padrão oficial da raça, é só seguir o link que vai estar no box de informações desse vídeo. Quem tem um Boston terrier em casa, costuma defini-lo como um cãozinho bastante inteligente e dócil. Porém, esse comportamento depende muito do ambiente no qual ele é criado, já que também tem uma certa tendência a brigas. É um cãozinho bastante agitado e que pode apresentar alguns picos de estresse, mas não deixe isso te ganar. O Boston terrier é bastante comportado, amoroso e brincalhão. Adora as crianças e a companhia de outros animais. Além disso, é um cãozinho que se adapta facilmente a pequenos espaços e não é muito de latir, sendo ideal para quem mora em apartamento. De um modo geral, é bem companheiro e adora passar bons momentos ao lado do seu tutor. Além disso, ele pode gostar de realizar algumas atividades físicas no decorrer do dia. Portanto, procure incentivá-lo. No geral, a saúde do Boston terrier é boa. Por ser um cão braxefálico, ou seja, de focinho curto, o tutor deve ficar atento a problemas respiratórios e, apesar da necessidade de exercícios, evitar exercícios muito extensos ou intensos, que podem exigir demais da baixa capacidade respiratória desse cãozinho. É recomendado que se faça breves caminhadas com frequência para diminuir o risco de problemas com obesidade e luxação de patela. Com relação à higiene, o Boston terrier é um cão bem fácil de se manter. Por ser um cachorro de pelos curtos e lisos, não há necessidade de banhos com muita frequência. É recomendado a esclavação de seus pelos semanalmente, como a luva de borracha ou rasqueadeira, e que se aparem as unhas a cada duas ou três semanas. Os filhotes de Boston terrier são muito fofos. Sua aparência de smoking é bastante aparente desde o nascimento e as suas orelhas grandes vão se levantar com o tempo. Eles são muito divertidos e cheios de personalidade. Adoram correr, brincar e explorar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou no Boston terrier. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho